Música Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no Aviso Cinema Geral de hoje Eu vou falar que a Disney está planejando fazer um live action de um de seus clássicos E vai ser sobre esse clássico aí Vamos ver 1, 2, 3 e... É gente, olha A Disney está planejando fazer um live action de Tarzan Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo Não há mais surpresa ao descobrir que a Disney está desenvolvendo mais um live action Levando em conta que o estúdio tem investido muito neles nos últimos anos Em informação exclusiva do The Hollywood Reporter Foi revelado que a Disney está desenvolvendo um live action de Ergolis E agora o próximo clássico a receber o remake em live action é Tarzan De acordo com o insider Daniel Harp K Os detalhes do filme são desconhecidos Já o projeto está em estágio de desenvolvimento inicial Ao que parece a Disney segue firme na produção dos remakes de suas animações clássicas Após o remake live action de Ergolis ter sido confirmado A bola da vez deve ser Tarzan Segundo informações do We Got's Cover O estúdio desenvolve um projeto para recordar a história de Tarzan em live action A publicação afirma que o projeto está em fase inicial lá na Disney Mas as primeiras reuniões afirmam que o estúdio gostaria de um ator A list de Hollywood no nível de Ryan Reynolds A história do rapaz que vive na floresta e foi criado por macacos Foi recontada em 2016 com o Alexander Skaggart como Tarzan E Margot Robbie como Jane com o título de A Lenda de Tarzan Tarzan é uma das animações clássicas da Disney lançadas em 1999 Mostrando a história de um menino criado entre gorilas O personagem até ganhou filmes live action e filmes recentes Mas nenhum conseguiu uma bilheteria do cacife da animação O estúdio ainda não se pronunciou sobre a informação Então considere o rumor Nossa gente, será que vai ser o rumor mesmo? Ou a Disney vai produzir? Escreve aí nos comentários E gente, e é só isso Mete o dedo nesse like Esse like ajuda muito o meu canal Se inscreva no canal Clica no sininho pra ativar as notificações Quanto a verbo de novo E mais uma coisa Se vocês não me terem like no vídeo O Youtube vai parar de notificar meus vídeos E obrigado por achar esse vídeo E até o próximo vídeo E... Tchau